Hoje vamos comentar um caso que se tornou uma polêmica internacional, o estupro coletivo da menor no Rio de Janeiro. Ali houve muita discussão quanto ao comportamento sexual da vítima e no que isso influenciaria no caso. O crime está previsto no Código Penal, no artigo 217, letra A, como estupro de vulnerável com pena de reclusão de 8 a 15 anos. O estupro de vulnerável se refere ao estupro de qualquer vítima que, por uma razão qualquer, por uma causa qualquer, não tenha condições de oferecer resistência. Parece ter sido o caso. A vítima, inclusive, relatava que em diversos momentos durante o estupro, dormia, perdia a consciência, não se sabe se estava dopada, drogada ou não. Não importa, encontrava-se numa situação de vulnerabilidade. Em 2009, houve uma importante modificação no Código Penal. O estupro até então era considerado crime contra os costumes, ou seja, um crime que atentava contra os bons costumes. A partir de 2009, o estupro passou a ser considerado um crime contra a dignidade sexual da vítima. E a dignidade sexual é um princípio que deriva do princípio da dignidade humana, que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal como um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. Portanto, o estupro atenta contra um princípio basilar sobre o qual se arrima o Estado Democrático de Direito em que se substancia o Brasil. Esse estupro de vulnerável não leva em conta o comportamento sexual da vítima. Pouco importa se a vítima é experimentada sexualmente ou não. Pouco importa se a vítima já tem um amadurecimento sexual precoce ou não. Como se trata de crime contra a liberdade sexual, crime contra a dignidade sexual da vítima, estando ela em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação que não pode opor resistência, está caracterizado o crime de estupro na modalidade estupro de vulnerável. Nós já comentávamos isso desde 2009 no nosso Código Penal. Vejam só, a lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade sexual da vítima. Isso é irrelevante. Mas ao fato da vítima se encontrar em situação de maior fraqueza moral, social, cultural, fisiológica, biológica, etc. Uma jovem menor sexualmente experimentada e envolvida em prostituição pode atingir à custa desse prematuro envolvimento um amadurecimento sexual precoce. Não se pode afirmar que seja incapaz de compreender o que faz. No entanto, mesmo assim, é considerada vulnerável, dada a sua condição de menor resistência à exploração sexual. Portanto, me parece desnecessário e irrelevante indagar se a vítima estava acostumada a participar de sexo em grupo ou indagar a respeito do seu comportamento sexual. O estupro ocorreu, de qualquer forma, na modalidade estupro de vulnerável.